A operação aconteceu a cerca de 80 milhas da costa, o que equivale a cerca de 148 quilómetros. Decorreu ainda em águas internacionais e levou à apreensão de duas lanchas rápidas usadas no tráfico de estufacentes internacional. A CMTV sabe que no momento em que foram interceptadas estas duas lanchas, existiam outras lanchas nesse local, pelo menos entre 5 a 7 lanchas que foram detectadas. No entanto, os tripulantes dessas lanchas encenaram a fuga para não serem interceptados pelas autoridades, mas duas das embarcações foram interceptadas, uma através de uma equipa da Polícia Marítima e outra através de uma equipa de fuzileiros da Marinha que também estavam a participar nesta operação. A operação conjunta entre a Força Aérea, a Autoridade Marítima e a Marinha estava a decorrer durante a madrugada. É mais uma das operações que decorria, tal como nas últimas semanas já aconteceu na Costa Algarvia e que levou já à apreensão de mais de 16 toneladas de AX e também à detenção de mais de 20 suspeitos de tráfico de droga. Referir então que foram prendidas mais duas lanchas rápidas, numa altura em que as autoridades estão a reforçar os meios, nomeadamente para combater o tráfico de droga e o narcotráfico que está cada vez mais a atingir e a escolher a costa portuguesa, a costa sul de Portugal, para fazer então esse desembarque de droga que depois terá como destino a Europa. Música